Tá aqui, ó Tapinha no popô, tapinha no popô Tapinha no popô Tá fudido E aí, rapaz, olha isso aí Ô, Lula, passa na valha aqui Ó, aqui, por favor, cabelo não é fácil pra passar o galho E aí, eu tô no kit na segunda-feira Tá, beleza E aí, nas mãozinhas Eles aproveitam de mim, né, cara Bicha É, tem que o entrador aqui lá dentro Não sei, né, já tem prática Bicha, bicha, bicha Bicha, bicha 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 Bicha